Pra fechar o ano com chave de ouro preparamos uma lista com os últimos lançamentos desse ano. Olá pessoal bem-vindos de volta ao meu canal. Se você está em busca de novas séries turcas para maratonar, fica nesse vídeo até o final porque a lista de hoje é pra você. Lembrando também de deixar o like e se inscrever no canal, porque dessa forma o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. Com data de estreia prevista para essa semana vai ao ar a série. Arak, essa é uma série turca de romance criminal que se passa no ano de 1998, quando a esposa de um dos principais professores de economia do país, foi esfaqueada por um invasor, desencadeando uma série de mudanças nas vidas de duas famílias de mundos completamente distintos. Naquela noite, o filho do assassino, perdeu seu lar, seu pai, e seu nome. E por isso adotou uma nova identidade e jurou se vingar daqueles que lhe tiraram tudo. Anos depois, a filha da vítima retorna dos estudos no exterior, e conhece um jovem rapaz por quem se apaixona. Ambos se sentem atraídos no primeiro instante em que se vêem. Mas o que nenhum dos dois sabe é que seu amor está fadado. E seu destino já foi traçado anos atrás. Lembrando que essa série estreia quinta-feira, mas por causa das festas de fim de ano. Talvez possamos acabar tendo um atraso na disponibilização da série com legenda em português. Sam Kokuzu é uma das novas produções que chegou recentemente, e já se encontra em andamento, por isso podem assistir Sem Medo de Ser Feliz. Essa é uma série não clichê sobre uma mulher que está presa em um casamento infeliz com um marido negligente que a maltrata. Apesar de viver uma vida infeliz, ela aguenta a vida que leva, por causa de seus três filhos. No entanto, eles estão em uma idade muito difícil, e ela não consegue cuidar dos três sozinha, por isso ela decide enviar um de seus filhos para ficar com a avó em Istambul. Contudo, durante a viagem, ele desaparece, e ninguém consegue encontrar uma pista sequer sobre o seu paradeiro. Três anos depois, durante uma viagem, ela reencontra seu filho perdido, que agora atende por outro nome, no entanto, ele não a reconhece. A partir daí, inicia uma luta. Enquanto ela tenta reconquistar seu filho, enrenta desafios familiares intensos. Quais navios eu queimei? É uma das séries turcas desse ano mais aguardadas por mim, porque ela é protagonizada por ninguém menos que a Denise Baissal. Pra quem não sabe, essa é a atriz que atuou em outras séries de sucesso, como Senhorita Fazilete e suas filhas. Então acredito que seja seguro dizer que essa série tem um elenco de peso. A trama tem início quando duas mulheres diferentes têm seus caminhos cruzados por causa da maternidade. Uma delas é uma jovem mãe viúva que está enfrentando dificuldades enquanto aprende a cuidar de sua filha sozinha. Enquanto isso, a outra é uma mãe mais reservada e ansiosa, que protege sua filha a sete chaves. Ambas se conhecem quando a jovem mãe solteira perde sua filha no shopping. Durante esse incidente, ela recebe a ajuda de uma mãe que a encontra. Daí em diante, com suas histórias entrelaçadas, elas se apoiam, unindo-se por um segredo compartilhado, tornando-se um lar uma para a outra. Alto Talcafes acaba de chegar nas nossas telinhas, e se você procura algo intrigante e envolvente, então só vai porque essa é a escolha certa. Essa é a adaptação de uma famosa série coreana conhecida como A Última Imperatriz, e nela vamos acompanhar a jornada de uma jovem professora idealista que é apaixonada pelo herdeiro de uma das famílias mais ricas da cidade. No entanto, ele é um jovem mulherengo que nunca nem sequer teve olhos pra ela. As coisas mudam quando ele se envolve em um escândalo, e como forma de abafar o caso, ele decide se casar com ela. Depois do casamento eles passam a morar juntos, e ela se encontra cada vez mais apaixonada, sem nem sequer suspeitar de que esse tempo todo ele a estava usando esse tempo todo. E pra galera que gosta de uma série turca com enredo envolvente, mas não abre mão das cenas de beijo, aqui no canal tem um vídeo com indicações assim. Eu vou estar deixando o link do vídeo na descrição. Pra galera que já está cansada de assistir séries de romance, chegou recentemente Kudus Fatih. Essa é uma série de ação, e aventura que gira em torno da vida do governante muçulmano do século XII, e em como ele reconquistou Jerusalém. Além disso, ela destaca suas lutas e batalhas contra os cruzados e seu objetivo de unir os territórios muçulmanos da Síria, norte da Mesopotâmia, Palestina e Egito sob seu domínio. Uma épica narrativa histórica que revela a jornada de Saladino em direção à unificação das terras muçulmanas e à conquista de Jerusalém. Birder de Invar, é uma produção que diferente das nossas outras indicações, estreou mês passado, mas resolvi trazer como indicação bônus para que vocês possam assistir enquanto aguardam as outras produções estrearem. Nessa série, vamos conhecer uma psiquiatra dedicada com um talento especial para ajudar adolescentes com problemas. Ela é uma médica que acredita fielmente de que não existem casos sem esperanças, alinhado a isso, e a fato de ter uma compreensão única da mente adolescente, faz com que ela esteja sempre à frente de seus colegas. No entanto, seu gênio tem um preço alto. Apesar de seu sucesso, ela é assombrada por um terrível segredo que se algum dia viesse à tona, poderia arruinar sua carreira. Enquanto isso, nosso protagonista é um implacável promotor que acredita que a única maneira de ajudar um delinquente juvenil é aplicar estritamente a lei. Por isso, ele exaspera a abordagem suave dela, e está sempre contra ela. Mas o desejo compartilhado de ajudar essas crianças, assim como seus próprios passados problemáticos, os aproxima. Kodjad Krlangs é mais uma série que já se encontra em andamento, e foca principalmente na jornada pelo mundo da tecnologia, onde as amizades são forjadas e desafios são superados. Em um cenário repleto de ação, esses talentosos jovens enfrentam obstáculos e constroem drones extraordinários, ao mesmo tempo que lutam contra aqueles que tentam impedir sua busca pela inovação. Kodjad é mais uma produção nova que está prevista para estrear esse mês, no entanto ainda não foram divulgadas muitas informações em relação a essa produção. Até o momento o que se sabe de fato, é de que se trata da história de um homem que ao retornar para casa após um longo período no exército. Descobre que sua amada foi embora sem avisar, e de que seu irmão caiu na escuridão. A partir daí a série segue sua jornada se tornando uma pessoa cruel depois que seu mundo vira de cabeça para baixo. Antes tarde do que nunca, a terceira temporada da série, Terra Amarga, finalmente chegou na rede vizinha. E pra quem não assistiu a série ainda, a trama basicamente gira em torno de um casal que decide fugir de casa em direção a um povoado onde ninguém os conhece. Porém enquanto fugiam, ele comete um assassinato enquanto tentava protegê-la, e por causa disso ao chegarem numa terra disputada e rodeada de intrigas, eles precisam esconder seus sentimentos e fingir que são irmãos. Porém as coisas se complicam quando um homem poderoso se apaixona por ela, e a mesma se vê obrigada a se casar com ele, como forma de proteger seu amado, e evitar que ele continue na prisão. Esse mês também tivemos a estreia do filme Última Chamada para Istambul. Esse é um filme original da Netflix. A Netflix tem investido muito nas produções turcas, e essa por sinal tem feito bastante sucesso. O filme é estrelado por dois atores de peso, que inclusive já atuaram em outras produções juntos como a famosa série turca Amor Proibido. Então em relação à química esses dois tiram de letra. Mas voltando à nossa indicação, esse filme narra a história tem dois desconhecidos que têm seus caminhos cruzados durante uma viagem para Nova York. Ambos se conhecem depois que a bagagem dela é extraviada, e ele que estava ali por acaso decide ajudá-la. Em busca de diversão, os dois decidem fazer um trato. Eles vão ficar juntos até que a bagagem dela apareça novamente, fazendo tudo aquilo que tiverem vontade. Depois disso se despedem e voltam para as vidas que tinham antes. Daí em diante, ambos se envolvem em um romance de viagem proibido, afinal ambos são casados com outras pessoas. E para aqueles que estiverem se perguntando, sim, a trama tem traição. Então se você não gosta de produções assim sugiro que assista a outra de nossas indicações. As Estrelas Estão Longe de Mim é uma série turca que de acordo com rumores poderá ir ao ar esse mês. Porém ainda não foi confirmada uma data de estreia por isso fiquem ligados. Porque assim que eu souber de novidades, eu conto pra vocês. Mas já adianto que essa vai ser uma das séries mais aguardadas por mim, simplesmente pelo fato de que os protagonistas são muito bonitos. Não me julguem mas eu sou dessas que só assiste uma série se os protagonistas forem bonitos. Inclusive comenta aqui embaixo se você também é assim, porque às vezes sinto que só eu faço isso. Mas enfim, a trama narra a história de dois amigos de infância que vivem um amor que não pode ser esquecido ou perdido no tempo. No entanto, sua vida vira de cabeça pra baixo quando ele é preso e apontado como o principal culpado pelo assassinato do pai dela. Enquanto ela é atingida por esse golpe, ele tem apenas um objetivo. Provar sua inocência e vingar-se daqueles que o incriminaram. E essas são as novas produções turcas que chegam nesse mês de dezembro. Se você gostou do vídeo deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de novas séries turcas para maratonar nesse mês de férias. Um beijo e até a próxima!